MUTO MAIS POTENCIA Carretinha do Madimbo, modos Tarantz, alto-valantes Triton DJ Malbecano tipo samambaia, sempre na área Ahahahahahah Carretinha do Madimbo A carretinha mais top do Faroeste 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 AJ Malbec Vamos dá-lhe no máximo AJ Malbec Ou seguem o baile Nós comandamos o baile A carretinha mais top do Faroeste A carretinha mais top A carretinha mais top do Faroeste 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 Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Pera baila de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba Bela fica louca, toda sonhada, sonhada, sonhada Pera baila de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba Carretinha do Madimbo A carretinha mais top do faroeste A Gê Bailão É rodeio É rodeio Festa de peão Também É grande Festa de peão É rodeio Festa de peão Também É pic in there É rodeio É rodeio Festa de peão Foi pra mim, foi pro meu beijo Uma safosa, foi chupar a alegria Foi pra noite inteira animando o cheiro em ti Foi pra lança ver até banhar o dia Bombeiro em carona, de um abraço quente Foi te ver em canto, bombeu nas palavras Foi pra refrescar a brasa do desejo Foi pra brincadeira, bombeiro em canto Foi pra lança ver chão e eu só pego em mim É bailão, é roteio, festa de canhão também 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 Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Levante a mãozinha, na palma da mão Palma da mão, palma da mão Alô galera, bate a mãozinha Levante a mãozinha, na palma da mão Alô galera, bate a mão e bate pé Essa bestança começou a aletecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na folia, tem o sol que contagia, rim, negra e sol e mortes Tá todo mundo envolvido na folia, tem o sol que contagia, rim, negra e sol e mortes Alô galera, bate a mão e bate pé Bate, bate pé Bate, bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé DJ Malbec, o DJ que sacode a galera Carretinha do Madimbu A carretinha mais top do faroeste Bota água aqui pra dar um rolé Aspireando meu valor É que na selva do urso A biquinóis é o assunto É putaria no complexo Boa na favela de Itá O som no último volume Vou botar no baile bastardo Vou usar a lança perfume Boa na água aqui pra dar um rolé Aspireando meu valor É que na selva do urso A biquinóis é o assunto Boa na favela de Itá O som no último volume Vou botar no baile bastardo Vou usar a lança perfume A biquinóis é o�� Ah, ah, ah Hum, pá, ah O, ah Frisão A boAY A ricinóis é oズ Carrilho Falou que é peixão meu coração Então vem de flecha que eu tô de oito Então vem de flecha que eu tô de oito Então vem de flecha que eu tô de oito Então vem de flecha que eu tô de oito Então vem de flecha que eu tô de oito Então vem de flecha que eu tô de oito Quem é você depois que fiquei quebrazadinha? Quem é você depois que fiquei quebrazadinha? Anjinho diabinha, anjinho diabinha Confessa pra mim o teu segredo novinha Anjinho diabinha, anjinho diabinha Confessa pra mim o teu segredo novinha Anjinho diabinha, anjinho diabinha Confessa pra mim o teu segredo novinha Música Lazy Malbec, a favor do tendão Mahahaha Ah, 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 ah! Eu só quero ser fênis com meu jodó Eu só quero ser fênis com meu jodó Beijem, que sacode a galera Tinha uma lei decretada Que não voltava por nada Até se esqueceu Enquanto o assunto é eu Seu coração não tem palavra Você tem que parar de arrumar Essas confusões de falar que não Falar que não vai me querer Pensar que isso nunca vai acontecer Melhor se desistir Desistir de mim Melhor se desistir Desistir do fim Você me bloqueou De número 1 ou 2 As fotos se apagou É tudo, é tudo, é tudo Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou De número 1 ou 2 As fotos se apagou É tudo, é tudo, é tudo É tudo, é tudo, é tudo Mas nada resolveu Não me esqueceu Você vai ficar sorridла Você pode botar vindo É cadeado no seu coração E quando chegou aperta É cadeado e roula no chão Quando чаçores pouvoir Estadolinha Está Pfizer Estadolinha Carretinha do Madimbu O terror da concorrência chegou Melhor ser desistir, desistir de mim Melhor ser desistir, desistir no fim Você me bloqueou, meu número mudou Os quatro se apagou Tentou, 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 mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou, meu número mudou Os quatro se apagou Tentou, 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 mas nada resolveu Não me esqueceu, mostrado o meu Você pode morrer, meu número é cadeado Você é o meu noção Eu não me esqueceu, mostrado o meu número é cadeado E aí, concorrência? Coração, a gente recebeu a pegar dentro do colchão, mas você não fez nada assim Não me amava dentro de uma manheira, num palco de estrada, sobra de batia, com surpresa topava, mas foi só eu colocar, sentimento na parada, vem pela basura pra guiar Não me amava dentro de uma manheira, num palco de estrada, sobra de batia, com surpresa topava, mas foi só eu colocar, sentimento na parada, vem pela basura pra guiar Carretinha do Madimbu, o terror da concorrência chegou Não me amava dentro de uma manheira, num palco de estrada, sobra de batia, com surpresa topava, mas foi só eu colocar, sentimento na parada, vem pela basura pra guiar Não me amava dentro de uma manheira, num palco de estrada, sobra de batia, com surpresa topava, mas foi só eu colocar, sentimento na parada, vem pela basura pra guiar Carretinha do Madimbu, a carretinha mais top do mundo Top do Faroeste O papai chegou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Acesse já Instagram, arroba DJ Malbec Oficial. Oficial e Legendas Pedro Negri Acesse já Instagram, arroba DJ Malbec Oficial. Obrigado.